E agora, não me peça pra voltar A hora, vou, eu tenho que partir Lá fora, talvez ache o meu lugar Agora, sei que não é mais aqui Agora, agora Eu nem sei o que dizer quando você chora Me veja saindo porta fora De que importa qualquer coisa agora Hoje eu vou viver Sei que tu curte esse tipo de vida Sei que tu curte esse tipo de vida O tempo é de chuva e o clima é de briga Eu tô cansado dessas suas intrigas Existe perdoar, não vem me intimidar Cansei de te ouvir gritar Faça real, não vou falar de novo Quer morar comigo ou morar com as amigas Com teus problemas, é tu elas que lidam Quando elas somem pra quem você liga Pra elas, homem é hoje e não amanhã Mas não tô na de sair da tua vida Você se importa demais Tipo tá em casa, se sente visita Tenho problemas reais Deixa eu trocar uma ideia com a minha bebida E agora, não me peça pra voltar Agora, vou eu tenho que partir Lá fora, talvez ache o meu lugar Agora, sei que não é mais aqui Agora, agora Eu nem sei o que dizer quando você chora Me vejo já saindo porta fora De que importa qualquer coisa Agora, hoje eu vou viver Tô misturando tipos de bebida Saca amanhã, não me liga amanhã Sei que saiu da minha vida Chega a ser hilário Você me dizendo o contrário Ei, 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 ei Noite, whisky, vodka Não vou me deixar levar O tempo cura Bota tudo no lugar Se ela me procura Madrugada escura Meu som nas alturas Me propondo loucuras Talvez eu vá Te acompanhar Eu nem sei o que falo quando você chora Não sei se acha que acredito quando você chora E agora, não me peça pra voltar Eu me agora, desculpa mas tenho que ir Lá fora, talvez ache o meu lugar Agora, sei que não é mais aqui Agora, agora, eu nem sei o que dizer quando você chora Me vejo já saindo porta fora De que importa qualquer coisa agora Hoje eu vou viver E agora, não me peça pra voltar A hora, foi eu tenho que partir Lá fora, talvez ache o meu lugar Agora, sei que não é mais aqui E agora, agora, eu nem sei o que dizer quando você chora Me vejo já saindo porta fora De que importa qualquer coisa agora Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver Hoje eu vou viver